A experiência é muito boa, super positiva em relação a todos os Speed Meetings, inclusive o de Curitiba e todos os eventos que a gente participa do grupo. A gente procura sempre estar inovando dentro do nosso mercado de produto promocional, principalmente na nossa linha fabricação dos produtos plásticos. Tirando a nossa linha, a gente sempre está firmando novas parcerias, novos produtos, principalmente os produtos ligados aos importados eletrônicos. Sim, é um mercado muito importante para a Fantástica, a gente tem bastante clientes nesse mercado, a gente procura sim em outros mercados, na verdade a gente tenta abranger, mas o mercado de eventos é bem representativo. Para a gente foi uma surpresa, foi muito positivo, porque são participantes realmente bem selecionados. Eu considero que mais de 90% das pessoas que participam dos eventos são clientes em potencial, então surpreendeu bastante perto do restante de feiras e eventos que nós fazemos.